Tem imagens aqui do César e Franca Basquetebol que já treina, ontem e hoje treinou para esse jogo de logo mais às 8 horas da noite contra a equipe do Pato Basquete pelo Novo Basquete Brasil, o NBB Chavinha Vilara depois do título da Copa Super 8, que já deu crédito para a gente estar classificado para o ano que vem na BSLA, que é a Liga das Américas de Basquetebol e o César e Franca agora foca novamente no NBB Invicto, então é meter ficha para mandar ver, né Samão? Exatamente, super campeões em quadra e é claro, em busca de mais um título aí, quem sabe o B do NBB Exatamente, a gente vai ouvir aqui o técnico Belinho que fala justamente sobre essa mudança de chave na cabeça da equipe da comissão técnica, jogadores, para mudar o foco agora para o NBB e no final de semana já tem a Liga das Américas no Pedrocão e a gente vai falar também sobre ela daqui a pouquinho, mas vamos ouvir primeiramente o nosso comandante nosso querido técnico Elinho Rubens Garcia, fala Elinho! Olha, pelo momento especial a gente tem todo o direito, né, de estarmos felizes, comemorando só que agora virar a chavinha de novo, NBB de volta, Champions League de volta para que a gente possa, claro, estar fazendo aquilo que a gente vem fazendo e construindo ao longo dos dias, dos meses para que a gente possa buscar as vitórias, buscar nos mantermos aí na liderança e os futuros objetivos que a gente tem pela frente então esse jogo contra o Pato é um jogo para a gente estar com a vibração, né, em alta como sempre mas extremamente focados, concentrados naquilo que a gente tem que fazer para que a gente possa buscar mais uma vitória agora pelo NBB Cara, o Mike é um jogador que já vem, né, se adaptando há um tempo aqui em Franca, no Brasil foi muito bom ele ter podido acompanhar a conquista do título do Super 8 ele acompanhar a forma como a equipe gosta de jogar já treinou várias vezes com a gente então ele vai se ambientando cada vez mais ganhando mais noção do entrosamento que é necessário para que ele tenha com os outros jogadores, com a equipe eu tenho certeza que vai ser um jogador que vai ser muito importante e vai somar muito ao nosso elenco Está aí o Elinho falando, portanto, aqui no JR23, dessa grande equipe do SESI Franca Basquetebol que tem o Mike Smith, que agora vai poder trazer mais força ainda para o time, né, Samuel Sintra? Para essa fase tão importante que tem agora a Champions das Américas aqui principalmente nesse final de semana, jogando no Pedro Cão Pois é, boa sorte aí para a equipe do SESI Franca Basquetebol mantendo o foco, né, na busca e na conquista por novos títulos da equipe francana e dando alegria para o torcedor